No vídeo onde falamos sobre o maior animal do planeta, eu falei que apenas 5% do oceano havia sido explorado pelo ser humano e que ainda poderiam existir animais mais incríveis nas áreas mais profundas. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card aqui em cima e garanto que você não vai se arrepender. Mas dando continuidade a esse assunto e a nossa série sobre tubarões, hoje eu quero te mostrar um tubarão muito diferente, que era considerado extinto até aparecer novamente em 2007 no Japão. Como é um tubarão muito antigo, não existem muitas informações sobre ele. Mas eu vou tentar deixar esse vídeo o mais didático possível. Ah, e já se inscreve aqui no canal e deixa o like para dar uma força. O tubarão cobra é um verdadeiro fóssil vivo. Por encontrados, fósseis dessa espécie de aproximadamente 80 milhões de anos atrás. E ele não possui muitas alterações se for comparado com seus ancestrais. Não existem muitos estudos sobre esse tubarão, já que eles vivem em profundidades que vão além do alcance humano. Porém, as poucas informações que se tem sobre essa espécie são muito interessantes. É possível que esse tubarão possa ter inspirado diversos contos no século XIX, sobre serpentes e monstros marinhos. E eu acho que dá para entender o motivo, né? Eles têm cerca de 2 metros de comprimento e habitam águas muito profundas, que vão desde 600 até 11 mil metros. Sendo que a partir de 2 mil metros já não tem alcance de luz solar. Então essas profundidades são muito frias, a pressão lá é esmagadora e é extremamente escuro. Então aí está o motivo de existir poucas informações sobre eles. Alguns espécimes foram capturados nos últimos anos. Em 24 de janeiro de 2007, uma fêmea foi capturada e filmada no litoral do Japão, próximo à cidade de Shizuoka. Porém, o animal acabou morrendo, pois estava em péssimo estado físico. Em 21 de janeiro de 2015, outro exemplar foi capturado por um pescador na Austrália. E em 2017, houve mais uma captura acidental desse tubarão. Esse media 1,5 metro e foi capturado próximo de Portimão, em Portugal. O formato da cabeça deles é semelhante à de uma cobra. E o focinho é curto, abrigando cerca de 300 dentes que são afiados como agulhas. E ficam ordenados em 25 fileiras. Os cientistas puderam classificá-lo como tubarão graças à presença das fendas branquiais e as ampulas de Lorenzine. Enquanto a maioria dos tubarões possuem 5 pares de branquias, os tubarões-cobras possuem 6. Eles comem principalmente lulas, peixes teleósteos e, de vez em quando, alguns tubarões menores. O período de gestação do tubarão-cobra dura, em média, 3 anos e meio. Isso é muito tempo se formos comparar com a gestação de uma fêmea de elefante africano, uma das mais longas que conhecemos, e que dura cerca de 22 meses. Eles não têm uma estação reprodutiva, então eles podem se reproduzir a qualquer época do ano. E algo interessante é que eles produzem o menor número de filhotes entre as espécies que fazem parte da mesma ordem, o que é, em média, 6 filhotes por gestação. Os tubarões-cobras se encontram ameaçados de extinção pela ação humana. O valor comercial deles é baixo, mas esses animais se prendem nas redes de pesca e acabam morrendo. O que, associando com a demora para a reprodução, se torna um grande problema. Esse animal sobreviveu há milhões de anos de mudanças no nosso planeta, mas, infelizmente, eles não conseguem resistir à ação humana. E é mais uma das espécies que nós estamos conseguindo extinguir. Eu realmente espero que, nas profundidades onde não conseguimos intervir, esses animais sejam mais numerosos. E é claro que, se você gostou do conteúdo de hoje, já vai se inscrevendo e ativando as notificações para não perder as novidades. Postamos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Um abraço e até a próxima!